E aí pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e nessa semana sem grandes lançamentos, que tal voltar a jogar Diablo 2? Um dos meus RPGs de ação prediletos, que normalmente eu volto aí pela mesma vez por ano pra jogar. Mas dessa vez eu quero jogar uma experiência diferente pra isso, eu tô usando mods. Basicamente três mods, um pra aumentar a resolução do jogo, um pra dar o espaço infinito de armazenamento e um pra modificar a aventura em geral. Eu vou deixar as instruções de como baixar e instalar cada um deles aí na descrição e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de cada um deles e no final vou comentar sobre algumas coisas sobre a instalação. O primeiro e mais evidente deles eu acho que é o mod de resolução, né? Você tá vendo o meu personagenzinho, a vila que você vê, ela é enorme, né? Você pode falar, se o Felipe você tá jogando tipo Mini Diablo, é mais ou menos. Quando você coloca a resolução mais alta, você vê mais coisas, tá vendo? Eu tenho uma visão muito maior. Se você quiser simplesmente aproximar mais do personagem, é só você escolher outra resolução menor. Essa aqui é a 1080p, que eu escolhi mais pra mostrar nesse vídeo. Mas eu particularmente tô jogando mais em 720p. Pra mim tá a resolução perfeita. Ela faz o tantinho certo, sem deixar aquele personagem, aquela visão muito próxima agora no Diablo 2 normal, mas também nem tão distante como tá aqui em 1080p. Pra isso, você usa o mod multi-resolução, você pode escolher a resolução que você quiser. Olha aqui, vou aqui em opções. Venho aqui em vídeo, resolution. E ali eu posso escolher todas as resoluções suportadas pelo meu monitor. É realmente uma mão na roda aqui esse mod. Ele é muito legal pra usar. E ele vai combinar muito também com o mod de aventura, já que ele meio que considera que você pode ver mais coisas. Eu vou falar disso já já. O outro mod é o Plug Y. E a principal coisa que ele faz é adicionar espaço ilimitado aqui no banco. Olha, eu posso ir bilhões de vezes aqui. Milhões de personal pages. E eu posso guardar tudo que eu quiser. Então, você não precisa criar múltiplos personagens, personagens bancos. Isso é muito legal. É uma coisa que faltou bastante aí em Diablo. Mas é claro, você fazia vários personagens e usava-os como bancos. Você não precisa mais fazer, você instala o mod e tem um espaço ilimitado de banco. Esse mod também adiciona umas Uber Quests. Que são quests aí supremas pra você fazer. Eu tenho outro nível de dificuldade. Parece ser muito massa. Eu não fiz nenhuma delas, não. E um monte de outras coisinhas, como poder rodar várias instâncias de Diablo ao mesmo tempo e tudo mais. Faz um monte de coisa legal, que é mais um grande utilitário aí pro jogo. Plug Y. E o terceiro mod é o mais... Eu acho que é o mais importante deles. É o Median XL Ultimative V7. Quanto maior o nome, mais massa o mod, né? Esse tem mesmo. Mas o Median XL, ele realmente muda aí muita coisa do jogo. Pra começar, as habilidades. Eu vou aqui nas habilidades do meu personagem, no T. Todo personagem aqui tem 30 skills completamente novas. Você não vai ter aqui, eu tô com o Necro. Você não vai ter Bono Spirit e sumonar os Golems, sabe? Claro que o espírito da classe tá meio que valendo. Então o Necro vai sumonar coisas. Mas as habilidades são todas, todas novas. Olha aqui, eu tenho uma trilha especial. Ah, é isso aqui. Eu tô na trilha de Totens. Eu posso sumonar aqui dois Totens, que eu já peguei. E aqui tem outras habilidades passivas. Então, habilidades de Summon. Summonar Shadows. Eu vou fazer isso aí. Eu vou lá pro Batalha já, já. E tem o Rambagor. É meu bicho defensivo. E se você quiser, você pode até... Acho que é aqui, ó. Fazer tipo um Necromili da Foice. Olha aqui. Você tem uma trilha que você pode vir aqui. Ó, Massacre. Posso pegar até isso aqui. O Death Lord. Meu Deus. Você suma um Death Lord que aumenta o seu combate. Parece ser muito massa. E eu tô pra respecar o meu Necro só pra pegar isso aqui. O Death Lord. Parece ser muito massa. Tudo diferente. Vamos lá pro combate. Enquanto eu falo um pouquinho mais sobre essas coisas. Deixa eu vir aqui. Eu só joguei algumas horas. Tanto com o Necro como a Sorceres que eu vou mostrar aqui. Ainda vou jogar mais. Mas é que eu achei muito legal. E achei bom trazer isso pra vocês agora. Deixa eu sumonar meus bichos. Eu não coloquei eles na Hot Keys. Eu posso sumonar três Shadows. E vou sumonar também o Rambagor. Tá vendo? Super Golem. E aí, eu vou deixar aqui os Totens da F1, F2 e F3. Três é minha skill. E fala skill inata. Tá vendo? Todo personagem tem uma skill dessas que não upa nem nada. Ela só dá uma, tipo, um grande coisa aqui, ó. 51% de dano é o que aumenta isso aqui, ó. Eu posso soltar nos meus bichos se eles batem bem mais. Vamos achar uns bichos pra gente matar aqui. Esse aqui tá no single player. Tá liberado os mapas. Olha, eu solto... Eu tô jogando assim. Eu vou, solto as Files e aí aumenta o dano dos meus bichos. Agora eu vou sumonar uns Totens. Eles precisam de corpos. Esse aqui aumenta o dano. Dá causa do dano elemental. E esse aqui dá um dano de gelo. E sumona uns Wraiths nos próximos corpos. Tá vendo? Esses bichinhos azuis que estão ali. Olha o tanto de coisa que eu vejo no jogo, né? É bem legal. O Necro é um personagem da bagunça. Olha o tanto de coisa que tem aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu apertar. Olha, caiu uma espia. O negócio. O Madden XL não faz só as skills novas, não. Ela muda também todos os sistemas de itens. Todos os itens, assim. Um monte de itens novos. E também acrescenta alguns desafios, quests. Mas sem mudar a aventura principal. Você ainda vai estar jogando a aventura de Diablo 2. Você vai matar o Andariel. Você vai matar o Diablo. Vai passar ato 1, 2, 3, 4, 5. Que é legal porque preserva, então, esse sentimento de nostalgia. Que eu acho importante. Porque toda vez que eu vou jogar Diablo, eu quero realmente matar os chefes. Que eu sempre gostei de matar, né? Olha aqui. Os itens que eu estou usando, tá vendo? Olha, eu tenho... Nossa, os itens disso aqui estão horríveis. Mas ele tem aqui algumas coisas. Tem itens normais que letter, arma. Mas a maioria deles são todos modificados. São coisas novas aqui do mod. E tem também toda uma série de itens novos. Que o meu Necromancer parece que não tem absolutamente nada. É, eu vou logar na sócia lá. Eu acho que a sócia tem uns itenzinhos legais. Ele muda também os monstros, tá vendo? Eu acho que essas aranhas aqui, eu nem lembro se elas realmente... Eu acho que tinha essas aranhas, né? Mas assim, lá na parte aqui tem uma... Olha, esse bicho aqui é novo, ó. Fiquei com certeza. Ele se mona... Flits, esses bichinhos aí. Tipo uns morceguinhos. Tem um monte de bicho novo. E o mod também balanceia tudo isso. Ele faz uma aventura que eles dizem que é uma aventura bem mais complicada. Que é a aventura original. Ele promete bastante nível... Bastante dificuldade. Isso aqui é normal ainda. Então tá bem tranquilo. Mas pelo que ele descreve, ele descreve que é uma aventura mais difícil do que o próprio... O Diablo 2 normal. E se você ainda tem os desafios, claro. As Uber Quests e coisas a mais. Que são além do jogo tradicional. Que você pode tentar fazer todo esse conteúdo a mais que ele proporciona. Summonar uns totens. Que eu nem preciso de cor pra summonar esses totens aqui. Todos esses mods funcionam no multiplayer aberto. Né? Ou batonete aberta. E TCP. Aquele direct IP. Mas não funciona na close de batonete. Isso é considerado cheater. Tanto mod de resolução quanto... Tá, tem esse mod aqui tudo. Tudo é considerado cheater. Você não pode usar. Mas você pode jogar com seus amigos no multiplayer. Só tenha em mente que não... Você não vai poder jogar na close de batonete. Os bichinhos aqui. Esse necro também tem uma build de crossbow. Até esse eu não gostei muito não. Você pode equipar um crossbow nele. E ele solta umas magias. Aliás, os status são todos balanceados de forma diferente. Energia, por exemplo, aumenta o dano da magia. Eu não lembro se isso fazia em Diablo 2. Vamos blocar lá na só. Deixa eu dar um save and exit. Vocês estão vendo aí a telinha. Ele vai e muda aqui. Está gravando. Bom, é porque eu estou rodando no modo janela. Mas olha aqui. Tá. Minha sóceras. E... Aqui está já. Deixa eu ver as habilidades dela. Deixa eu... Deixa eu entrar no waypoint lá. Mas a sócera é o mesmo esquema. 30 habilidades novas. Ela tem inclusive uma build melee para a sócera. Eu não quero pegar ela não. Você pode escolher dois elementos para investir. Eu escolhi poison e lightning. E aí tem essas aqui. Especial. Eu posso sumonar um família. Que é um gatinho. Olha aqui. Eu vou sumonar ele para vocês verem. Olha que família. Então esse é o gatinho. Ele faz algumas coisas. Olha. Ele tem umas auras. Algumas coisas legais. A mulherzinha também tem aquela habilidade igual a do necro. Uma habilidade única e especial. Essa aqui é uma parede que os bichos não conseguem atravessar. Fica levando dano. Olha. Eu vou usar agora. Olha. Slicer blade. O que é isso aqui? Olha. Eu nem sabia que eu tinha isso aqui. Olha que legal. Tá. Mas eu vou usar. O que eu estava usando era. F1. F2. F3. Isso. O que eu estou usando aqui? Está raio. Esse aqui é o meu raios. E eu estou usando o tornado de poison. Isso. Vamos lá. Vamos matar uns caras. Eu peguei esse aqui para o tornado de poison. É bom porque ele dá dano com o tempo. E os raios. Com dano instantâneo. Muitos raios. É muito legal. Eu também peguei uma skill que tem uma... Ela joga uma pedra. Dá mais dano. Mas você tem que predizer onde é que o bicho vai para você poder acertar a pedra. É muito mais fácil jogar de sósteres com esses mods de resolução. Olha o tanto que as magias vão longe. Olha o tanto que eu vejo longe. É bem legal. Mal espero chegar assim no ato 4, ato 5. Eu acho que isso aqui vai fazer realmente a diferença. Eu quero só ver o jeito que o jogo balanceia. O mod balanceia os mods. O mod balanceia os chefes. E os monstros perto. Para tornar tudo mais desafiador. Bem. É isso. São esses 3 mods que eu estou usando. A forma de instalar eu deixei no comentário. Tem algumas coisas importantes. Primeiro. Você tem que usar a versão 1.12 de Diablo. Nada funciona na versão 1.13. Na versão 1.13 de Diablo. Acrescenta. Na verdade. O que ela muda mesmo. É as poções de respect. Você não vai ter elas. Mas você pode baixar o negócio offline. Para você dar respect. Então não é problema nenhum. Você pode simplesmente usar o programa. Ou dar o respect no seu personagem. E o patch 1.13 também tira stack de aura. Se eu não me engano. E por isso até uma das coisas que os caras ficam no 1.12. Porque eles querem aproveitar isso. E outros recursos também. Outras coisas que foram balanceadas. E retiradas no patch 1.13. Por isso patch 1.12. Não tem jeito. Se o seu jogo já está no 1.13. Você tem que baixar os arquivos originais. Ou reinstalar o seu jogo. E atualizar para 1.12a. Deixei aí os links todos de como fazer. Instalar esses mods. As vezes leva um pouquinho de tempo. Eu demorei uma hora mais ou menos. Para poder fazer tudo funcionar. Mas eu acho que realmente vale a pena. As vezes pode parecer enjoado. Mas se eu jogar Diablo 2 com amigos. Uma aventura completamente nova. Mesmo sozinho. Eu adoro jogar Diablo sozinho. Eu acho que vale a pena você testar tudo isso. Todas essas novidades do mod. Eu acho que o mais legal mesmo. São as habilidades. Os monstros. Os itens. Já que isso realmente muda. Inclusive esse mod. O Madian XL. Ele está rodando muitos anos. De forma que ele balanceia tudo. Nossa eu voltei para a cidade. Meu Deus do céu. De forma que ele está muitos anos. Balanceando essas habilidades. Há muitos anos. Balanceando esses monstros. Então não é um mod. Super doidão não. Você vai baixar. E vai explorar. Ele tem certo sentido. Tem coerência. Tem uma boa comunidade. Que você pode conferir nos fóruns. Nesses links que eu deixei para baixar. São todos eles dentro do fórum do Madian. É só você entrar. Lançar para os abas. E ver o que tem que fazer. Bem pessoal. Foi isso então. Diablo 2 com mods. 3 mods. Resolução. Plug Y. E o Madian. Qualquer dúvida. Vocês me perguntam aí nos comentários. Eu vou ajudar aí. Conforme for possível. Espero que vocês aproveitem. E se divirtam. Tanto no Diablo 2 com mods. Como eu. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Mas eu estou me divertindo jogando. Eu acho que eu vou continuar a partir de agora. Vamos lá. Rumo ao ato 5. Obrigado. Obrigado. Obrigado.